Bom dia pessoal, mais um vídeo canal, hoje eu estou aqui no Parque Nacional da Tijuca e a gente vai fazer um rapel na Pedra da Gávea O pessoal aqui, olha, estava em 18 horas, agora 7h45 Já temos o nome aqui Aí, se for direto para a Janela do Céu, a gente vai para a Esquilha A galera subindo, lá no fundo Pedra do navio Chegando no mirantezinho aqui, frente a Pedra Bonita E aqui a gente está chegando na Pedra da Gávea Chegando aqui, a face do imperador, os dois olhinhos aqui A gente vai fazer um rapel lá de cima, 147 metros Alto pra caramba Caramba, que vista Agora subindo de rapel Chegando aqui em cima Na Pedra da Gávea Olha o Cristo Descer aqui agora Para depois subir do outro lado Bora galera Olha, estamos aqui na cabeça do imperador O instrutor de Diego Estou dando instrução no rapel aqui Segurança Rio Trips E aqui é a guia Show Eu preciso que você é uma balinha A gente vai descendo Aê João A gente vai descendo Estou olhando Olha a sombra lá Olha a sombra Olha a sombra E é isso aí, chegando aqui embaixo, pedra do imperador, muita alegria, mais um dia conquistando. E aí, olha, eu já vim lá de cima, show de bola, pode descer, pode ir? E aí, olha, eu já vim lá. E aí, olha, eu já vim lá. E aí? 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 E aí?